Acorda, patativa, vem cantar Relembra das madrugadas que levam E faz de tua janela o meu altar E escuta a minha eterna oração Eu vivo inutilmente a procurar Alguém que compreenda o meu amor E vejo que é destino meu sofrer É padecer e não encontrar Quem compreenda o trovador Eu tenho um alma, um vendaval sem fim E uma esperança que has de ter por mim O mesmo afeto que juravas ter Para que acabe este meu sofrer Eu sei que juras cruelmente em vão Eu sei que preso tens o coração Eu sei que vives tristemente a ocultar Que a outro amas sem querer amar Mulher, o teu capricho vencerá E um dia tua loucura vindoura Adeus, 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 minha alma entregarei Se de outro for choro morrerei Amar, que sonho lindo, encantador Mais lindo, porque em anos tem amor E tu vens desprezando sem razão A mim que choro e busco em vão O teu ingrato coração